30 de março, data que marca a cidade de Altamira, no sudoeste do Pará. Na parede da distribuidora ficaram as marcas da violência. No chão, cápsulas de arma de fogo, 9 milímetros espalhadas. O estabelecimento comercial ficou abandonado após o crime. O homicídio aconteceu por volta das 9 horas da noite, na rua Humberto Trindade, no bairro Jardim Independente 2. A vítima foi identificada como Quilme Cauã Brito da Silva, de 19 anos, que, de acordo com testemunhas, estaria com alguns amigos na frente da distribuidora, quando foi surpreendido pelo atirador. Segundo informações de testemunhas, o homem com camisa azul, bermuda bege, e boné escuro, chegou a pé aqui na frente desse estabelecimento comercial e efetou cerca de 10 disparos de arma de fogo contra Cauã, que, sem chance de defesa, morreu na hora. Testemunhas contaram ainda que Cauã morava no mesmo bairro onde o crime aconteceu e costumava jogar futebol. Ele era conhecido por jovens da mesma idade. A polícia investiga para saber o que teria causado a morte de Cauã, mas, até o momento, segue sem muitos detalhes. Buscas foram realizadas pelo bairro, mas ninguém foi localizado. No mesmo dia, no bairro Jardim Independente 1, em menos de 5 horas, uma mulher foi assassinada a tiros, na rua Ombelindo de Oliveira. A vítima foi Luciana Ramos Pedrosa, de 40 anos, que tinha um estabelecimento comercial na cidade conhecida como Baixinha. O crime também segue sendo investigado. Até o momento, ninguém foi preso em nenhum dos casos. Um dia antes, no bairro Coração de Mãe, distante do centro de Altamira, um duplo homicídio foi registrado. As vítimas foram identificadas como Vladimir dos Santos, de 24 anos, e Agnes Paula dos Santos Pimentel, de 23 anos. A polícia abriu inquérito em todos os casos, e uma série de investigações acontecem na cidade, que em menos de três meses registrou 17 homicídios, número alto considerando a população, que no último censo contabilizou mais de 17 mil habitantes.